Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da EAR. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Pedro é um tenista profissional que vem praticando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais que no treino anterior. Se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 180 saques, ele conseguirá isso no qual dia de treino? Considerando hoje o primeiro dia. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Muito bem! Temos aqui uma situação correspondente a uma progressão aritmética. Por que, professor? Porque a cada dia de treino, a partir de amanhã, ele fará 5 saques a mais que no dia anterior. Então você vai sempre somando mais 5, mais 5, mais 5, para determinar a quantidade de saques que ele vai fazer. A gente começa, no primeiro dia, com ele fazendo 120 saques. Então o A1, o primeiro termo dessa progressão aritmética, corresponde a 120. A1 é igual a 120. A gente sabe que o termo genérico de posição N em uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Estamos interessados no termo correspondente ao dia em que ele vai fazer 180 saques. Então esse A índice N aí, no nosso caso, deve ser 180. A pergunta é, qual é o N, né? Qual é o dia em que ele vai alcançar os 180 saques? Bom, o primeiro termo corresponde a 120. A gente repete essa parte aqui e a gente multiplica pelo valor da razão. Neste caso, a razão vale 5. Pronto. Resolvendo isso aqui, a gente determina qual é o termo que corresponde a 180 saques. Isto é, qual é o dia no qual ele vai realizar 180 saques. Muito bem, vamos em frente. Subtraindo 120 unidades agora dos dois lados dessa equação, desse lado 120 some, sobra apenas N menos 1 vezes 5. Do lado esquerdo, subtraindo 120, bom, 180 menos 120 é igual a 60. Agora, dividindo por 5 os dois membros dessa equação aqui, do lado direito 5 some, sobra apenas N menos 1. E dividindo por 5 aqui, 60 dividido por 5 é igual a 12. Agora, adicionando uma unidade aos dois lados da equação, menos 1 mais 1, cancela, dá 0, sobra só o N. E adicionando uma unidade aqui, 12 mais 1 é igual a 13. Então, 13 é igual a N, de onde a gente pode concluir que N é igual a 13 naturalmente, na verdade. Então, no décimo terceiro dia, ele vai realizar 180 saques. Item correto, item C, de casa. Caso você tenha alguma dúvida, faça a sua pergunta aí na seção dos comentários. Eu vou gostar de ver. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho